Nós temos incêndio! A coluna! E qual dos dois bandidos foi a mente por trás desse roubo? Foi ele! Oh! Esse jovem baterneiro me coagiu! Uma doce velhinha entrar nesse esquema! Não, 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 não! Peraí! Não, isso não é... Vergonha, meu jovem! O caminho que você escolheu! Eu preciso de um tempo! Peraí, peraí! Você tirou vantagem de mim! Eu disse pra você que adorava traição! Então você traiu o seu antigo parceiro também? Não! Porque ele nunca existiu, te enganei! Engraçado você falar de traição, Ginger! Porque eu troquei o ponto mais cedo por outro falso! Eu tô com um verdadeiro venha ter... Te enganei! Tchau, tchau!